Pois é, flor sempre agrada, né? E a gente vai agora pra Rio Preto falar com a repórter Joyce Cremonese, que vai mostrar como está a movimentação na Cea Géspede da cidade, onde a variedade de flores é grande, não é, Joyce? Então conta pra gente como está a movimentação por aí. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham através do SBT Interior. Senhor, realmente o movimento agora deu uma reduzida, né? Horário de almoço, mas os funcionários já me adiantaram que de manhã, Andréia, não tinha nem como andar aqui na Cea Géspede, viu? E a expectativa pra este sábado é que 3 mil pessoas passem por aqui pra garantir aí a flor pro Dia das Mães, né? E eu vou conversar agora com a proprietária desse box, que já me adiantou, Andréia, que a maior parte, né, das vendas dela, nesse ano, tem sido de orquídeas. É isso mesmo, então, Gislaine? A maior parte das vendas aqui nesse ano tá sendo de orquídeas? Tá sendo de orquídeas. Orquídea é, assim, triplicou a quantidade de venda, né? É que é o pessoal mais procura pra agradar as mães. E com relação às suas vendas em relação ao ano passado, você registrou um aumento? Realmente as pessoas estão procurando mais flores pra presentear as mães? É, as flores ainda é um presente mais barato, que conquista qualquer coração. Então, todo mundo quer dar umas flores. E você tem aqui flores de preços variados, né? Tem desde R$ 3,50 até R$ 150,00. Tem pra todos os bolsos. Muito bem, tem também as calanchoês, que são bem baratinhas, né? E eu vou conversar também com a Jaqueline, que é cliente, veio aqui comprar uma flor pra mãe e já garantiu, pelo que eu tô vendo, uma orquídea. É isso mesmo, Jaqueline? Sim, já garantiu o presente. E por que escolheu flores? Ah, é um presente que toda mãe gosta, né? E não tem quem não goste de flores. É um presente bem bonito. Ok, é isso aí. Então, para os filhos que ainda não garantiram o presente para o dia das mães, que é amanhã, uma boa notícia. Se a GESP vai ficar aberto hoje até às 5 da tarde e amanhã, das 7 da manhã até o meio-dia. Então, quem não garantiu ainda dá tempo, viu, Andréia?